Concentração nos dois lados para o segundo jogo entre Bendito e ABB Mesa 14. No ginásio Petrônio Portela, casa do campeonato metropolitano, o torcedor assistiu a um jogo disputado. O Breno tentou abrir o placar para o ABB logo no comecinho da partida, mas após o domínio, mandou para fora. Pouco tempo depois, em um dos ataques do Bendito, a jogada deu certo. Com passe de Cacau, Mororó abriu o placar para o Bendito, 1 a 0. Destaque também para o goleiro Caio Douglas do Bendito, que fez essa defesaça aí. Mesmo defendendo bem a sua equipe, ficou difícil de evitar o gol de Danilin após esse passe de Carlos Eduardo. Placar, um para cada lado. Depois, a partida ficou parada por alguns minutos após o torcedor reclamar da arbitragem. Os ânimos baixaram e o Jadiel mandou seguir. A confusão pareceu desconcentrar o Pablo Raidan do Bendito, que neste lance, viu o Biscuit ganhar essa bola e virar o jogo, 2 a 1 a ABB. Após o intervalo, a chance de aumentar a conta para o ABB veio com o passe de Carlos Eduardo, mas Danilin desperdiçou. Ainda teve um pênalti marcado a favor do Bendito, e Pablo foi quem chutou firme e marcou, tudo igual novamente. Biscuit do ABB ainda bateu esse tiro livre, mas o goleiro Caio foi melhor e defendeu. Ainda teve outra cobrança dessa, só que dessa vez o Biscuit conseguiu converter em gol. O Amarildo marcou o quarto e o Zé Bandeira fechou a conta para o ABB Bendito 2, a ABB Merset 14, 5, que garantiu mais uma vitória nesse retorno diante do adversário. A partida é difícil, o Bendito é uma boa equipe, vários jogadores já passaram por aqui, são jogadores bons, rodados, né? A gente sabia que ia ter essa dificuldade, mas a gente veio dar uma derrota contra o Campo Largo e a gente viu que poderia melhorar. Apesar da derrota contra o Campo Largo, a gente ter feito, teoricamente, um bom jogo. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar a bola para dentro, e hoje a gente conseguiu colocar a bola para dentro. Então, é concentrar agora que já tem jogo na sexta contra o Hebreus, então a gente vai focar esses dois dias para enfrentar o Hebreus e sair vitorioso dessa partida também. Foi uma partida bastante disputada, foi uma partida muito truncada, muita paralisação durante a partida, mas as duas equipes se comportaram bem, apresentamos um bom futsal. Infelizmente, nós saímos derrotados, mas o campeonato segue. No primeiro turno, nós também saímos derrotados e encerramos o segundo turno, o primeiro turno como líder da competição. A gente só depende da gente, é continuar o projeto, continuar os treinos e não tem muito o que se lamentar não. A gente pegou uma grande equipe, que é a BB, que é o atual campeão do Metropolitano, e sexta-feira já tem jogo, agora é ir para casa, relaxar, amanhã já tem treino, e sexta-feira já chegar, já virar a página.